Bom, parceiro, o negócio é o seguinte, mano, tamo aqui pra mais um episódio dessa série aqui que vocês curtem pra caramba, que é a nossa série de Hard Fruit, onde a gente tá aqui no modo Hardcore tentando passar algumas coisinhas aqui, né, no Blocks Fruit. Tipo, um tem um modo Hardcore, então a gente, né, adaptou, fez do meu jeitão e papo um pão doce, pirulito, papo um, entendeu? E o negócio é o seguinte, meu tuto, deixa eu já vim aqui pegar uns baús, né, porque, véi, achei que o Bug já tinha spawnado, mas ele ainda não spawnou, então, né, a gente fica, fica esperando aí, né, meu little troto. E o negócio é o seguinte, vamos dar ali, vamos dar ali de papo, vamos dar ali de conversinha, vamos dar ali de Rerals. Rerals, mano, o negócio é o seguinte, cara, foi uma boa e ao mesmo tempo não foi uma boa a gente ter conseguido a terremoto. Por quê? Porque, mano, a gente tem alguns problemas quando a gente pegou a terremoto. Quais são esses problemas? Que, mano, ela é uma fruta cara. Eita, pega. Como assim uma fruta cara? Vou explicar pra vocês. Mano, é o seguinte, como eu tô em level baixo, eu não vou conseguir, tipo, muita coisa agora. Tipo, eu não vou conseguir muita maestria. Eu posso até tentar pegar uma maestria e tal, mas eu não vou pegar tanta maestria, entendeu? E, cara, ela é uma fruta que, tipo assim, 150, ok, mas, mano, pra mim, agora no começo, é muita coisa, tá ligado? Não é pouca coisa. Então, tipo assim, mano, pra eu conseguir destravar tudo isso aqui vai dar um rolo. Porque vocês estão vendo que, tipo assim, mano, eu tô até pegando maestria, né, mas não é tanto. Então, meu parceiro, é uma complicação muito grande, mano. É algo muito, muito, muito grande. Então, tio, o que que acontece? Deixa eu fazer o seguinte. Eu estava pensando na real, na real da real, que eu estou num beco sem saída, mano. Vocês já vão entender isso daí já, já, logo, 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 freves. Por quê, meu truta? Porque, mano, tipo, a Quake, que é a fruta que a gente conseguiu, ela é uma fruta cara, mano. Ela não é uma fruta barata. Tipo, ela custa seus um milhão e... cacetada, tá ligado? E tá, por que que eu tô falando isso, mano? Porque, tipo, a Quake é Quake, Quake é Quake. Pô, ela é muito boa, ok? Só que, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é ruim, porque ela é caro. Tudo nela é caro. E, mano, eu até queria fazer algumas coisinhas, mas, velho, não rola, mano. Pra eu desbloquear essa fruta aqui ia dar um trabalho do caramba, mano. Ia dar muito tempo, tipo... Até porque o level dos bichos que eu tô derrotando, tipo, eu tô derrotando os level 35 aqui. Eu podia ir lá no Bruto? Podia. Mas as missões de agora, do começo, elas não valem muita pena pra mim, tá ligado? Elas não são aquelas missões que você fala, meu Deus do céu, que coisa boa, coisa linda, não. Se a gente tivesse de Logia, eu já... Mano, já tinha passado daqui faz tempo, tá ligado? Mas a gente não tá de Logia. Esse que é o problema. E é isso que acontece também, mano. Tipo, eu usei o ataque neles, agora eu tenho que esperar o soco terremoto voltar. Pra eu poder finalizar eles com o soco terremoto e... E vral, velho. E vral. Mano, a gente tem muitos problemas. É tipo, é... É um nível de dificuldade muito grande pra gente poder fazer inúmeras coisas. E é aquele negócio, né, mano? Se eu tivesse com Logia, eu podia estar colocando pontos na fruta. Eu podia estar colocando... É... Fruits Point, não precisaria estar colocando em Combate, não precisaria estar colocando em Vida. E rushando rapidão pra poder dar aquela upa dela, né, mano? Agora, tipo assim, eu tô mó fracão de fruta. Se bem que, tipo, pô, pra desbloquear isso daqui, mano, ia ser um rolezão, velho. Porque cês tão ligado, mano. Tão ligado. Olha o todo esse tempo que eu tô aqui no... No rolê, velho. Ó o tempo que eu tô. E, tipo assim, mano, eu só upei o Combate pra 44, tá ligado? Tipo, por mais que agora eu tô upando a Quake, mesmo assim, mano, é tipo, é rolê, velho. Matei dois. Legal. Lá, lá, li, lá, 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 rã. Bom, eu acho que nem upa eu vou... Cara, até eu pegar o level 60 pra sair daqui vai ser rolê, cara. Eu quero ver se o Bug já... já spawnou, mano. Spawnou, beleza. Pelo menos já dá pra derrotar ele. Eu já pego uma maestria mais da hora, né, porque... Ó, só de fazer essa missão a gente ganha 35k, mano. Eu acho que vai dar pro level 60, daí a gente vai poder ir pro deserto, velho. E aqui, mano, a melhor maneira da gente pegar a maestria... É com... Nossa Senhora, onde ele foi para a Bug? Vem cá, meu filho. Toma, toma, toma. Eu tenho que ficar dando dash, mano, pra desviar. Senão ele mata nós. Já tô dando um pouquinho mais de dano. Tipo, não é aquelas coisas de dano, não é aquele dano que você fala... Minha Nossa Senhora, que dano. Mas já é um daninho já, velho. Eu tenho que colocar mais ponto em fruto. O problema de eu ficar colocando em fruta, mano, é que eu fico fraco nas outras coisas, velho. E tipo, às vezes priorizar a fruta agora pra mim não é tão bom. Eu vi que teve muita gente que falou... Por que você não vira espadachim, João? Eu não sei, espadachim é difícil. Mas tipo assim, mano, eu quero ser... Eu quero fazer uma série de espadachim, mano. Aí, aí a gente... Nossa, ó, usou a fruta. Usou o poder da fruta. Só a Vrauna de Agoleta. Aí, corre. Ó, já usamos mais um aqui. Beleza. Eu não posso tomar o hit da esp... Aí, beleza. Tá tudo certo. Vou usar mais um ataque desse. Nossa. Será que um soco terremoto finaliza? Finalizamos, mano. Nossa, e nem... Eu nem peguei tanta maestria assim, velho. Só peguei um level. Um level. Pelo menos eu ganhei ponto e agora eu posso ir pro deserto. E pelo menos eu já tô com uma grana melhorzinha, mano. 43 mil, pô. Já é uma ajuda, mano. Já é um terço aí, né? Praticamente, né? Não é 100% isso. Mas é um terço aí, né? Da... Já é um terço aí do nosso queridíssimo Black Lag, mano. Ó. E aqui já fica do lado, já fica o deserto, mano. Pelo menos ali eu vou pegar mais maestria, né? E tipo, mano, eu não peguei nem o segundo ataque da... Cara, quando a gente tá no último mundo... Quando a gente derrota o Smoke, a gente vai pra 118 de maestria com o dobro de maestria, mano. Aqui eu tô sofrendo pra pegar, tipo, do 20... Mano, pegar o 23, velho. Tô até agora, tipo, lutando pra poder pegar o 23, mano. É muito triste isso, velho. É muito triste, mano. Ó, é triste demais, rapaziada. Na boa, velho. Nossa, dá quase vontade de chorar. Bom, nova ilha. Novas metas. Novos objetivos. Novos sonhos. Querida, cheguei. Já vou salvar o meu spawn point aqui, porque eu sei que eu vou precisar, mano. Cadê? Vamos ver. Vamos ver como é que a gente vai sair aqui, ó. Level 60, né? Isso aí. Nossa, já ganhei 35 de XP, mano. Toma. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue desenrolar aqui. Ah, eles... Eles... Eles aparentemente, mano... Se eu tivesse loguei, eu não tomaria dano pra eles. Então, tipo assim, é sussurro. Eles não vão usar nenhuma habilidade. Então, tipo, eu consigo correr deles. Tá mequizada. Agora, quando eles têm uma habilidade... Aí já é rolê, velho. Já tome ele aqui. E... Brawl. Hum, derrotei um ali. Não queria ter derrotado, não, mano. Quero pegar pra dar maestria pra Quark. Pra Quark. Nossa, não derrotou dois, velho. Meu Deus do céu. Mil tretas, mano. Tá, mas pelo menos é uma missão mais de boa. Se eu quisesse focar só em derrotar eles, mano... Eu derrotaria, tipo assim... Nossa, não morreu o outro. Tá vendo? Tipo, velho. Eu não tô dando nem dano nenhum, basicamente, em fruta. Não tô dando dano. E, tipo, não compensa ficar upando o combate, velho. Porque o combate, ele não vai me dar mais ataque nenhum, mano. É perca de tempo. Nossa, o bom é que aqui, pelo menos, tem uns baúzinhos. Não é grande coisa. Mas, mano, se toda vez que eles respawnarem, eu for pegar, dá uma graninha, mano. Dá uma... Eita. Aqui tem o quê? O que eu vou ser, meu filho? Tchau. Vou me embora. Fui pegar o baú ali, caí no buraco da perdição aqui, mano. Bom, vamos terminar a missão. Cara, se eu tivesse com um Loguia, mano... O problema é que não compensa eu ficar batendo ou eu ficar usando o ataque da Quake, porque não dá a mesma quantidade de dano, velho. Eu tenho que arrumar um jeito de bater em todos. E se toda vez que eu uso um ataque, eu, tipo, um ataque, um soco, e acerta só em um, isso depois me atrapalha em matar eles de uma vez só. Isso que é o problema, mano. Se eu pegasse a Quake e tivesse mais habilidade, os negócios seriam diferentes, velho. Mas não, tem que ser do jeito mais difícil. Ah, beleza. Agora, Mech. Ó. Ah, molecão doido. Agora sim, ó. Já foi até pro level 20 aqui de maestria, 50 de money. As coisas vão indo devagarinho, mano. Devagarinho, mas as coisas vão, tá ligado? As coisas funúncia, velho. Ó, de tempos em tempos a gente consegue evoluir, cara. Agora eu não sei, mano. Eu não sei. É uma grande dúvida, velho. Será que vale a pena evoluir a Quake? Será que não? Porque, cara, se eu juntar grana, eu compro o Black Lag, e o Black Lag também tem habilidades, tá ligado? E, tipo assim, eu fico pensando, pô, mano, às vezes eu fico aqui evoluindo a fruta, e tá ligado? Se bem que a Quake, ela tem o tsunami duplo, mano. E o tsunami duplo é bem forte. E dá pra gente poder despertar ela. Então, tem essa questão. Mas, mano, o Black Lag também é uma habilidade que demora muito pra eu despertar tudo. É uma habilidade cara. Eu tenho que lembrar disso também, que não é uma coisa fácil. A Black Lag, mano, se eu não me engano, o último estágio dela libera no 400 ou 300, ou alguma coisa assim. Eu acho que dá pra usar mais um Z. Se não der, mano, maestria pro negócio. Aí, boa, terremoto. E, ó, 28, 28. Já, já eu chego no 50, mano. Ah, e o negócio vai dar mais dano. Eu acho que eu vou upar a fruta mesmo, velho. Eu acho que eu vou upar a fruta mesmo, e, ó, já liberou mais baú. E a gente pega. Ah, aqui eu tô vendo que eu vou ficar com mais grana, mano. Ah, aqui eu faço minha grana. É, eu tô achando que hoje eu não vou conseguir, mano, nada de upar de maestria. Bom, pelo menos a cada vez que a gente dá um passinho, cada vez que a gente evolui, a gente tá chegando mais longe. Nossa, mano, se eu ficar ali, eu vou virar sushi, velho. Bom, acho que pelo menos agora, eu pego um levelzinho massa, mano. Já pego. Eu acho que terminando essa missão, eu consigo pegar cipar até um 65, mano. Não sei, não sei, não sei. Não vou criar muitas esperanças, não. Eu precisava muito conseguir a próxima habilidade. Mas, mano, é impossível, velho. Eu vou ter que ralar muito. Eu acho que eu posso esquecer fruta agora, mano. Acho que o destino não é fruta, velho. Acho que o destino mesmo é eu tentar juntar uma grana. Sei lá, até mesmo a FK, mano. Não sei o que eu faço. Mas eu preciso juntar uma grana, compro o estilo de luta, tá ligado? E aí eu começo a me desenrolar, velho. Porque, mano, eu preciso, velho. Eu preciso começar a dar um chute, umas bicudas. E, velho, o que presta mesmo nem é o Black Lag de agora, mano. É o V2. O de agora ainda nem é tão forte assim. A gente tem o... Ah, a gente tem até algumas habilidades que dão dano, mas não é aquele absurdo, mano. Então eu fico meio assim, velho. Nossa, que decisão, mano. Mas eu não sei o que eu upo como prioridade, né? Mano, pior que eu acho que eu upei a fruta aqui de novo. Enfim, família. Comenta aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa aquela notificação bolada. E, velho, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau.